E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer E galera, dessa vez eu não tô nem acreditando, a fundação me ligou Eu vim aqui correndo pra fundação, ela me ligou dizendo que capturaram um SCP novo Olá seu guarda, eu tô entrando Cara, e esse SCP novo, ele já era catalogado como SCP Só que nunca tinha sido capturado Por causa que ele é um bicho, uma coisa muito grande E perigosa, e agora ele tá na Kitter Wing Capturaram ele, eu vim aqui correndo pra poder ver isso Tudo bem, eu tô aqui preparado Vou até pegar minhas armas já Porque cara, eu quero estar equipado pra ver esse SCP Esse SCP, eu não sei desde quando ele é catalogado como SCP galera Mas ele já é um SCP, isso é certeza Já conheciam ele, já tinham conhecimento dele Tem pessoas por aí que dizem já ter visto ele na vida real, gente Tem gente que acredita, tem gente que não acredita Mas bom É o que nós vamos ver agora, né E... Cara, eu não tô nem acreditando Esse SCP, ele é muito perigoso A gente aqui na SCP Foundation Tem uma reserva natural E foi nessa reserva natural que a gente colocou ele Porque ele é uma espécie de animal Eu não vou dar spoiler Eu só vou mostrar pra vocês como ele chegar Só saibam que ele é muito, muito Mas muito perigoso Não é à toa que ele tá na Kitter Wing, galera Galera, e... Os próximos SCPs que eu vou trazer Me pediram pra trazer o 079 E eu quero muito trazê-lo também Um SCP muito interessante E... Só que galera Eu não vi ainda Se na Edom que eu uso Eu não conferi se adicionou realmente ele Me disseram que ele foi adicionado nessa Edom que eu uso Eu vou conferir Eu espero que tenha sido, cara Eu vou ver se eu consigo atualizar a minha Edom e tal Caso que aí eu trago ele pra vocês verem Se eu não conseguir até amanhã, galera Hoje, depois desse vídeo, eu vou tentar Mas se eu não conseguir amanhã trazer ele pra vocês Não se preocupem Que eu vou trazer um outro SCP Que eu não vou dar spoiler nesse vídeo Bom, galera, tamo chegando Já tamo na Heavy Containment Zone Eu ia passar na Armory pra pegar a arma E essas coisas pra me proteger Mas eu acho que não vai ser necessário Ai Bom, já tamo na Kitty Wing, galera E é aqui Reserva natural Bom Esse SCP, galera É o SCP-1000 Pra quem não sabe qual é o SCP-1000, galera Ele é nada mais, nada menos que o pé grande, cara Sim O pé grande na Fundação SCP Ele tava solto na natureza desde que ele foi descoberto Soltei alguma coisa Ele tava solto na natureza Mas conseguiram capturar ele aqui, galera Ele não tava contido E agora Todos esses coelhos vieram pra cá Será que é por causa dele? Bom, vamos entrar lá E vamos ver se A gente consegue achar ele lá Eu já vou avisar que essa reserva natural Ela é grande, galera Até porque Ai Bom, galera Eu vou entrar lá Entrei, galera As coelhos vieram todos pra cá Que estranho Isso é realmente muito estranho Vamos andar nessa floresta Droga Eu vi ele Vocês tão vendo ele, galera Olha ele ali É o pé grande Ele tá bem ali Galera A gente não pode chegar muito perto dele Eu não sei se ele é agressivo Só sei que ele é difícil de se conter Ele é da classe Kitter também Ou seja Não quero dar mole pra esse bicho, não Vamos bem devagar Meu Deus Ele tá ali, galera Bom, a gente tem um rio aqui Vamos tentar se afastar dele Mas A gente tá se aproximando demais Ele tá ali 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 Cara, eu tô com medo desse SCP Eu nunca vi nenhum SCP como esse E galera, se vocês estiverem se perguntando Nossa, Lucas, mas Esse cercado muito baixo Mesmo sendo uma reserva natural, ele vai passar por aí Não, galera, não se preocupa Esse bloco, ele impede as coisas de passarem Ele é que nem a cerca Ou seja, ele não vai conseguir fugir daqui Aliás, é a fundação de SCP Isso aqui tem que ser o mais seguro possível, né? Bom, vamos tentar Corre, corre Não quero chamar tanta atenção dele Acho que a gente tá longe dele agora Não sei vocês, mas eu não tô ouvindo ele Meu Deus, gente Eu não sei se vocês perceberam, mas ele me viu e não me atacou Eu vou tentar me aproximar dele Oi, SCP 1000 Tudo bem? Cara, olha o tamanho dele Ele é dócil? Ele é dócil? Acho que ele é Kitter Por causa que ele é muito difícil de se conter, né? Ele é um bicho grande Forte Vivia no mato Então É realmente muito difícil de conter esse bicho Mas será que ele Se eu bater nele Ele vai Me atacar? Não sei, galera Meu Deus Meu Deus Será que ele é tapa? É curioso Ele tava me seguindo Vocês viram? Bom, deixei a dificuldade normal Vou dar um tapa nele Pra ver se ele vem atrás de mim Ai Entendi Por que ele não vem atrás de mim? Droga Meu Deus Meu Deus Corre, Lucas Corre, Lucas É melhor eu sair dessa reserva logo Ainda tá atrás de mim? Não, ele parou ali Tá Bom, eu vou sair dessa reserva logo Foi um grande avanço pra Fundação SCP Ter capturado a SCP 1000 Finalmente ele tá mantido Nas nossas organizações Finalmente ele tá contido Nas nossas instalações Uff Ih, guardas Como vocês estão? Tudo bom, hein, mano? Só um guarda também Caso vocês não saibam Guarda a hora daqui Somos companheiros de trabalho Bom, esse daqui precisa de um monitoramento constante Já que tem um pé grande aqui Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Espero que vocês deixem nos comentários também O que vocês estão achando do SCP Foundation no Minecraft 2 Dessa Addon que eu tô usando nova, galera Eu encerrei aquela série primeiro, tá, galera? Por causa que eu descobri uma forma muito melhor da gente fazer a nossa série Que é com essa Addon E vocês estão me dando dicas nos comentários O Sleep Killer, o que disse do SCP-999 O que quis que a gente gravasse 999 Ele que me falou da Addon nova Ou da atualização da Addon Eu vou ver se eu consigo atualizar essa Addon e tal Se eu conseguir, eu vou trazer ele amanhã E outro SCP Se eu não conseguir trazer o 079 Eu trago outro SCP e tal Olha ele ali, galera O pé grande Tá Mas bom, se eu não conseguir trazer o 079 Eu trago outro SCP Outros dois SCPs Ou então eu trago ele E um SCP que eu tô pensando em trazer amanhã de qualquer forma já Se eu não conseguir trazer o 079 Trago esse SCP que eu quero trazer de todo jeito E algum outro que eu vou pensar em trazer, ok? Mas bom, galera O vídeo foi isso Se vocês gostaram, deixa seu like Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Eu já disse isso Eu sei, então fui Falou!